Sinto tanto sua falta Não há como explicar Eu parti sem te dizer adeus Me perdoe por não continuar Me rendo aos teus pés Pra dizer que voltei E não dá pra suportar O meu coração que está Completamente apaixonado Desesperadamente louco Pra te ver Eu não posso ficar Mais um segundo sem você Eu quero voltar pros teus braços E talvez me abraça Me faz ver a vida como ela é O seu cheiro ainda está em mim Abra os teus olhos e me torna Pra sempre teu Pra sempre eu quero ser teu Me rendo aos teus pés Pra dizer que voltei E não dá pra suportar O meu coração que está Completamente apaixonado Desesperadamente louco Desesperadamente louco Pra te ver Eu não dá pra suportar Eu não posso ficar Mais um segundo sem você Eu quero voltar pra suportar Eu quero voltar pros teus braços Pra sempre eu quero ser teu Pra sempre eu Pra sempre eu Eu não dá pra suportar Eu não posso ficar Mais um segundo sem você Eu quero voltar pros teus braços Então vem me abraçar Então vem me abraçar Me faz ver a vida como ela é O seu cheiro ainda está em mim Abra os teus olhos e me torna Pra sempre teu Pra sempre eu quero ser teu Eu 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 Oh, oh, oh